Cortei meu cabelo Dá um sorriso bem linda, hein? Olha que coisa mais linda O tempo tá voando A escova mais vendida nos Estados Unidos A gente faz 10 anos junto, cara É uma área bem rural da cidade Tinha táxi de Nova York E eis que eu estava no meio da gravação e não sabia Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Hoje já vou começar mostrando aqui, ó Meu novo cabelo Não deu pra filmar antes, foi uma correria Então já vou chegar, chegar chegando, entendeu? Já vou chegar mostrando Olha, gente, tá bem mais curtinho E estava com saudade do meu cabelo assim Meu objetivo era deixar crescer Mas o empecilho foi ficar olhando foto no Pinterest Não, mentira Eu tô tendo bastante queda de cabelo Então eu resolvi cortar pro cabelo ficar mais volumoso Cortar o cabelo não interfere na questão da queda, né? Não vai deixar de cair porque você cortou Porém, ele dá aquele ar de cabelo mais volumoso Porque as pontinhas do meu cabelo são finas, né? Eu tenho afinamento capilar Então eu achei que ficou super legal O que vocês acharam? Olha só, gente E aí? Me contem O que vocês acharam? Hum? Ficou bom? Eu gostei, hein? Eu gostei Eu adorei o cabelo assim Eu já tive o cabelo assim Quem me segue aí, ó Mais tempo Antes de eu vir morar no Canadá Vai lembrar que eu já cortei o cabelo assim antes E eu adorei, gente Eu adorei Eu queria deixar crescer Mas, né? Mudamos E eu gostei desse novo corte E hoje A gente tá indo pra Toronto Vamos fazer fotos de Natal Por isso que eu tô assim produzida Fiz make E aí quando eu fui cortar o cabelo Eu já pedi pra ele fazer uns cachinhos, né? Fazer um babyliss Pra quem não sabe Eu corto cabelo aqui Mesmo em Hamilton Com um brasileiro, o André E aí eu pedi pra ele fazer, ó Com uns cachinhos no meu cabelo Enfim, tô me achando aqui Tô me achando com esse cabelo novo É tão bom mudar, né? Teodoro tá ali, ó E aí, eis que Estamos aqui em família A Sussu já está lá também, ó Tá com frio Teodoro tá aqui Comendo a mão dele Que é uma delícia É a nova atividade preferida dele Eu também quero comer E ele não deixa, gente Ele brinca comigo E o Siso Ele... A gente parou no Tim Hortons E o Siso foi lá pegar alguma coisa Pra gente almoçar Porque não vai dar tempo, assim Vai ser correria E aí O Siso chegou, ó Esse é o meu? Não Isso aí é sobremesa Se vocês se comportarem Ó, sou grimeza Gente, tá... O Siso tá de rosa Mas tirando o Siso Todo mundo tá de branco Qual é a probabilidade De isso dar ruim? Comer com uma roupa branca? Muitas, porém Não vai acontecer Não vai acontecer Em nome de Jesus Amém Tá repreendido Tá repreendido Não vai... Vai chegar todo mundo lindo Lindo! Uau! Ó o lanchinho Então é isso, ó Nosso almoço O meu é diferente Porque o meu tem ovo Tem uma plataforma de ovo Bom Gostou Partiu! Everybody is going home I'll be left here on my own Beyond the silence there is noise Someone listens to my voice If I never lie to you Tipo, muito afafado Ai, gente do céu Eu faço cada coisa nessa vida Olha, que nem eu Não acredito Lembra que eu falei pra vocês? Que a gente ia pra Toronto Pois é, nós pegamos o bairro Mais afastado de Toronto Tipo, assim Uns 80 km de Toronto É tão afastado Que eles nem reconhecem Como Toronto Ai, Jesus Gente do céu Os Jesus falaram Olha que linda estrada E tu não tá filmando Pelo menos que eu já filmei Tanta estrada Mas tanta estrada É, tipo assim Uma hora e meia Da nossa casa Não era Não era Toronto Não era bem Toronto Entendeu? Cara, é quase Barry É quase onde a Fran mora É É 10 km de onde a Fran mora Ou seja É bem longe É bem longe Pra nós é bem longe Não que a Fran mora longe Mas é que pra nós É longe da nossa casa Mas a gente tá chegando Agora falta pouco Agora falta 2 minutos A gente tá chegando Quase no Alasca Ai, Jesus Pra mim Falou assim Ó, esse bairro A gente tá indo Num bairro mais afastadinho De Toronto, né Bem afastadinho Tão afastado Que eles nem reconhecem Como bairro Estão até construindo Bairro Como é que é o nome da cidade? Newtikant Essa é a cidade aí Estamos chegando Gente, viemos agora aqui No estúdio da Miriam Pra bater foto Fica bem pertinho de Barry Bem pertinho da Fran Que eu falei pra vocês Sabia que a Fran mora bem aqui perto? A Fran, minha amiga do Wagner Ela mora bem pertinho aqui E o cenário é tão lindo Deixa eu mostrar a Sussou Que tá batendo foto agora Olha lá Ai, que lindo Olha esse cenário, gente Que coisa mais linda Ai, que lindo E aquele sorriso Aqui ele sorriu Dá um sorriso bem lindo, hein Bem lindo Já tá cansada Linda, linda Vem Tá linda Cadê esse dente? Que eu não tô vendo esse dente Ai, que linda Que princesa Vamos fazer só mais uma, tá? Prometo, tá bom? Pra você não ficar muito cansado A gente vai fazer assim Deixa isso aqui Agora você vai abrir Esse baú aqui, ó Essa aqui tem uma margem Você vai abrir e vai... Não sei Você vai abrir e vai fazer aquela cara de surpresa Porque você vai ver que tem um negócio bem legal aí dentro Não abre, só quando eu falar Então vai Um, dois, três, tá bom? E... Eu tô jogando de... 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 A do Figueirense Ah, nada Nada Não, 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 não Não, não Nada Que coisa O papai Noel não chegou ainda Muito cedo Esse aqui é o outro cenário, gente Olha que coisa mais linda Esse, gente, já bateu foto Tá maravilhoso Você pode escolher qual você quer Ai, ela ama essas bolachas Tem essa árvore e tem... Cadê? Tem... O Snowman Qual você quer? O Snowman Ai, eu sabia Que linda Olha o meu Nossa, princesa Ficou linda, amor Mãe, não lembra ano passado Que a gente fez biscoito de Natal? Fizemos, né, amor? Miriam, fale aí do teu trabalho pro pessoal Bom, meu trabalho A gente tá aqui com o estúdio agora, né E a gente montou dois cenários de Natal Então nós estamos dando uma foto pra todo mundo que veio até aqui gratuitamente Então é só vir Olha que legal Conhecer o nosso cenário Tomar um café com a gente Quem sabe um pão de queijo também, né E ganhar uma foto de graça Ai, vale a pena, gente Olha que coisa linda que tá esse cenário Tá muito maravilhoso Tá de parabéns Muito obrigada Obrigada Já tô ansiosa pelas fotos Tem até uma larena ali atrás, gente Olha que coisa mais linda E o Theo tá lá, ó Tá lá com o papai Já chegamos em Hamilton O marido tá no Costco A gente tá no estacionamento do Costco Tirei o Theo pra dar um mamazinho pra ele E o Siso foi lá pra comprar uma torta Que amanhã a gente vai num almoço E eu vou levar de sobremesa uma torta que vende aqui Que é uma cheesecake maravilhosa É muito boa E aí ele já foi comprar alguma coisa E aí ele já foi comprar alguma coisinha pro nosso café da tarde Ai, deixa eu mostrar pra vocês como está fofo o Theodore Olha meu look Olha meu look Ele tá de body rosa, gente Olha que lindo Rosa com as do bebê E a calça jeans Ai, meu look, titias Meu look Ele não gosta do bebê conforto, gente A gente chama de bebê desconforto Porque ele não gosta E a Miriam olhou pra ele e falou assim Nossa, como ele é grande, né Os vídeos ele não parece tão grande E ele é bem grande mesmo Ele é bem grandão Ele é um bebejão É É um big bebê, né, filho Eu pesei ele essa semana, gente Ele tá com quase 8 quilos E 3 meses Quase 4, né Hoje a gente tá no dia 24 E ele faz 4 meses dia 4 do próximo mês Nossa, gente 4 meses já 4 meses O tempo tá voando Ai, filho Vamos congelar você Congela 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 A gente tá passando muito rápido Vocês também tão sentindo isso? 4 meses ele Gente Tá voando Tá voando E eu tô conseguindo Eu tô muito feliz que eu tô conseguindo curtir cada momentinho Assim, sabe Eu tô curtindo muito, muito ele mesmo Assim, tá sendo muito bom Mas ao mesmo tempo eu tô com aquela sensação Onde que eu não quero que passe rápido, sabe Eu quero assim Ai, meu Deus Só quero que ele durma melhor Tirando isso Eu quero que ele fique assim Pequenininho E um pequenininho Gente, seguinte Eu falei no Amazon E essa escova eu vi bastante indicação Quando eu tava procurando escovas que não quebrem tanto cabelo Sabe? Que não danifiquem tanto cabelo Vi bastante indicação dela E ela é uma escova que massageia o couro cabeludo Então ela promove a circulação Promove não Estimula, né A circulação Então ajuda também, né Na queda do cabelo Na quebra Enfim, ela é bem flexível Então eu vou testar Vou testá-la Ela chegou agora há pouco E diz que tem vários benefícios Não sei Ela é a escova mais vendida nos Estados Unidos Foi, acho que, 17 dólares e alguma coisa 17,90 Uma coisa assim Essa daqui é a escova, ó, gente Wet Brush Pro E eu tava olhando aqui Olha só Tem em português Achei super legal, ó Exclusiva as cerdas macias Intel e Flex Que remove facilmente os embaraços Minimiza o esforço e o desconforto Com um mínimo de 45% menos rupturas Desenho ergonômico avançado Com apoio para o dedo E cabo emborrachado Easy Grip Que dá mais conforto E controle Até com as mãos molhadas Achei ele bem legal Bem legal Vamos testar, né, gente Vamos testar Olha Ela é bem macia mesmo O meu cabelo é super fino Então ele é bem difícil de pentear Porque ele embaraça muito fácil, sabe Eu gostei Ó, eu vou tirando assim Vai saindo Saindo os cachinhos Eu vou confessar pra vocês Que eu gosto mais do cabelo lisinho Do que assim com cachos Mas hoje eu quis fazer pra Por causa das fotos, né Pra ficar diferente Mas eu gosto Gosto mais dele lisinho Olha Gente, ó Penteei meu cabelo E olha só Saiu uns Uns três fios E olha que o meu cabelo Tá tendo muita queda Ou seja Ela é realmente boa, hein Gostei Ignorem meu magnífico cenário ali atrás Minha cama desarrumada Mas Olha só Queria mostrar pra vocês Assim eu gosto do meu cabelo Vocês estão vendo Ele tá jogadinho Tá com volume Né Não tá chapado Reto Mas não tá com aquele Caixão Sabe Caixão Nossa, que horror essa palavra Não Com aquele cacho grandão Ó Vocês estão vendo Eu gosto dele assim Daí fica um ar mais beach Sabe Mais praia Eu adoro assim Eu gosto de usar assim Ó Virado pra esse lado E dar esse ar mais Sei lá Acho que mais jogadinho Assim Mais beach mesmo Eu gosto Vocês lembram que em um vídeo Eu falei que eu tava com a missão De começar uma alimentação Mais saudável, né Não deu certo Ainda não deu Mas vai dar Tu não Tu que tava falando Que eu queria fazer uma alimentação Mais saudável Antes de mim ainda Agora tá falando Que não vai fazer Olha o que ele tá fazendo Saudável Batata frita Não é air fryer Não tem óleo Mas tu sabe que ela é pré frita, né Não tem óleo Ela é pré frita Não tem óleo Air fryer Tá bom, ok, ok Aí ele tá fazendo bacon E aqui É o gravy Ah, vida, né, gente Ah, vida O gravy é só pra mim Ela e a Sophie não querem o gravy Não, eu só quero A batata soidinha Que já é assim, né Bastante caloria Não, é slim fit Esse aqui é o teu? Esse grandão? Não, esse pequeno é o meu E esse aqui é o seu da Sussu Desculpa por compartilhar com vocês Algo assim Então fitness Só que não Vocês sabiam que ano que vem Eu e a nega bersuda Essa aqui A gente faz dez anos junto, cara Dez anos que eu aturo essa mala, cara Quem viu ela, né Meu Deus do céu Dez anos atrás Ela botava prego na Havaiana Explica por que colocar prego na Havaiana E lá deu um engasgo Ela tomou água, gente? Jura, entendeu? Garrava de água Daí eu engasguei Mas é sério Encontrei ela ali Encontrei ela no Tinder No meio fio ali no Tinder Não, não tinha Tinder na época Ali no meio fio Botava prego na Havaiana, gente Prego na Havaiana, gente É tipo, sabe quando a Havaiana arrebenta Que sai aquela partezinha de baixo Que encaixa assim no chinelo Então, quando arrebenta Você vai lá Coloca um prego Passando É Na transversal Assim E aí Você vai conseguir usar o chinelo ainda Entendeu? Ó Jane e tutorial Dia lá A Jane Quando a Havaiana lançou aqueles piercing Ela disse Mas eu já uso faz tempo É mentira, tá? Eu já uso piercing na Havaiana Por baixo Meu piercing é invisível Eu nunca coloquei prego na Havaiana Nada contra Se você já colocou Comenta aqui embaixo Porque, né Eu coloquei prego na Havaiana Mas eu encontrei ela Botando prego na Havaiana E hoje ela mora no Canadá Olha, olha, olha a cara De quem mora no Canadá Para de ver essa câmera Assim na minha cara Olha só Olha só O meu caralho Precisou Bom dia, pessoal Estamos no outro dia Já é domingo Agora é meio-dia e vinte E estamos atrasados Para o almoço A gente marcou Meio-dia O almoço na casa Dos nossos amigos Da Da Nádia E A Nádia Ela tem três meninos, gente O Instagram dela É a menina da casa Obviamente Porque ela é a única menina E a gente está indo almoçar lá Estamos levando Uma cheesecake Deixa eu mostrar Ah, eu mostrei ontem para vocês Não, não mostrei Eu só falei que eu ia comprar, né Mas mostrar, não mostrei E a gente está indo almoçar lá E olha Ai, que lindo Que aqui A Nádia Ela mora numa área Bem rural Assim A área mais rural De Hamilton Eu vou mostrar para vocês Olha, gente Essa área aqui É uma área bem rural Da cidade Tem muitos campos Plantação Esse aqui Não é plantação Esse aqui é só campo É plantação? Sim Do que? Grama Sério? Sério? Sabe aqueles rolos Que você vê nas zentas? Normalmente é grama Isso aqui E daí depois eles arrancam tudo e vendem Sim, olha ali Ah, olha Que legal Esse aqui eles vendem para as casas Para repor a grama que morreu no inverno Que show Ontem eu fiz um stories Mostrei no Instagram No Instagram No Instagram O espelho retrovisor Bastante gente perguntou Para que servia aquele redondinho ali E o retrovisor ele é mais aproximado E aquele ali ele dá uma angulação maior Para você conseguir enxergar o seu ponto cego Então talvez alguém tenha dúvida também Então eu já estou falando Olha a colheita do milho Olha A cara fazendo a colheita Que legal Olha o caminho da casa da Nádia É turismo Turismo rural Que lindo Seguinte Já são quase 6 da tarde Acabamos de chegar em casa Agora 5h45 A gente acabou de chegar em casa Eu ia filmar lá Mas sabe assim Quando o papo está tão bom Que você acaba até esquecendo Pois é Eu acabei esquecendo A gente ficou conversando E passamos a tarde inteira Lá na casa deles Nádia Se você assistiu esse vídeo Muito obrigada Por você e sua família Terem nos recebido tão bem Foi muito 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 legal Conhecer Conhecer Não Já conhecia Mas conhecer a sua casa Porque foi a primeira vez Que eu fui lá na casa dela Foi muito legal E a gente passou Na volta A gente passou E comprou um cafezinho Que tá frio hoje Gente Tá friozinho Ó Pegamos um cafezinho Lá no Tim Hortons Então agora eu vou aproveitar E vou tomar um cafezinho Deixa eu até ver Que temperatura que tá agora Vamos ver Vamos ver a temperatura de hoje 6 graus Hum Tá frio hein Tá frio Olha só Até o hotel Eu tô usando o casaco Olha Até eu tô usando o casaco Olha como eu tô lindão De casaco Lindão De casaco É lindão Fui Voltei E só agora Eu percebi que eu não passei batom Não passei Ai gente Era pra eu ter passado batom E eu fiz a maquiagem toda E não passei batom Inclusive Tô arriscando fazer uns delineados Vocês estão vendo Olha só Meu delineado Tô Tô arriscando Tô assistindo vários vídeos Da Renata Mais Aqui no Youtube Eu adoro ela E aí eu Ela faz maravilhosamente Bem maquiagem né Então eu tô assistindo aí Tô fazendo umas aulas E tá indo Não tá perfeito Mas tá bom né Tá bem melhor do que era E Gente Eu queria contar uma coisa pra vocês Eu queria falar várias coisas Eu tava pensando aqui Eu falei Ai quero sentar e conversar Ontem Eu esqueci de falar uma coisa Ontem quando eu fui cortar o cabelo O meu cabeleireiro fica bem no centro de Hamilton E Hamilton é uma cidade que é muito usada Pra fazer gravação de filmes Porque o centro aqui de Hamilton É muito parecido com o subúrbio de Nova York E a locação aqui é muito mais barata do que Toronto Do que outros lugares E a arquitetura propicia né Então eles fazem muitas locações de filmes por aqui E ontem quando eu fui lá no cabeleireiro Eles estavam fazendo uma gravação de filme Tinha táxi de Nova York Táxi mais antiguinho assim sabe De Nova York Tinha lixeira com escrito Nova York Tinha bandeira dos Estados Unidos Eles reformularam algumas lojas ali Algumas fachadas Tudo pra gravação do filme Eu acho que era filme Eu não sei se era filme ou se era série Mas eles estavam gravando lá Eu acho que era um filme E aí eu saí do cabeleireiro E fiquei olhando Até fiz umas filmagens pro Instagram Se eu conseguir salvar os stories ainda Eu posto aí pra vocês Aí você tá andando no centro gente Tem o que? Um táxi de Nova York aqui Ônibus Lixeira de Nova York E olha lá Vocês tão vendo lá na frente? Tá tendo gravação de filme Que louco né Eles usam muito Hamilton Como cenário de filme E o de hoje é Tá se passando como se fosse em Nova York Aí quando vocês veem os filmes Não é em Nova York É aqui Olha lá Não sei qual é o filme que eles tão gravando Eles tão lá Ai eu não tenho tempo Mas eu queria ir lá ver Gente Fui lá né Fui lá e tanto fui lá Que eu entrei no meio da gravação Sem ter percebido Eu cortei cabelo Depois eu vou mostrar pra vocês Gente eu entrei na gravação Sem ter percebido Aí o câmera veio me falar Bem metida Aí eu filmei assim de longe Eu falei Ai eu quero ir lá mais perto né Eu quero ver e tal Aí eu peguei e fui Super empolgada Falei vou lá mais perto pra ver Aí tá Daí eu cheguei mais perto Do cenário de gravação Do cenário não Da rua né Da parte que eles estavam filmando E aí eu vi que tinha Um senhor e uma menina assim Parados com a mão no bolso Usando máscara Mais da frente Tinha mais uma Uma mulher parada assim Com a mão no bolso também Usando máscara E mais um pouquinho pra frente Tinha um menino de patinete E um de skate Todos eles parados Aí eu pensei Eu falei bom Tá todo mundo parado aqui Olhando a filmagem Então eu vou parar aqui também Porque não deve poder Chegar mais pra lá né E parei e fiquei ali Aí veio um cara da produção Pra mim E falou assim Você é da figuração? Eu falei Não eu não sou Ele perguntou se era figurante né Falei não Não sou Aí ele Ah então você precisa sair Porque a câmera vai passar aqui agora Tipo assim Aquelas pessoas que estavam paradas Eles eram os atores Eles não eram as pessoas da rua E eu achei que tava todo mundo ali parado Pra olhar a filmagem Mas não Eu estava dentro do cenário Ou seja Eu invadi a gravação do filme Gente Ai só eu pra fazer uma coisa dessa Ai meu Deus Aí eu Depois eu fiquei pensando Eu devia ter dito que eu era figurante né Aí eu ia aparecer no filme Gente Já pensou Vocês me veem lá nos filmes Normalmente eles filmam Filmes da Netflix aqui Tem muita filmagem pro Netflix aqui Já pensou Vocês me assistindo lá Tipo além do Youtube Agora também tô no Netflix Ai gente É super legal ver a gravação Assim sabe Aí eles estavam fazendo umas danças Eu acho que era algum musical Tinha bastante jovens E eles estavam dançando e tal E aí tinha Eles pulavam Dava um mortal Daí caiu naqueles colchões Eles gravavam várias e várias vezes A mesma cena E foi super legal ver assim Eu achei muito muito massa Eu adoro ver as câmeras Ver o pessoal gravando Daí eles colocam músicas É muito show Eu adorei E aí Eis que eu estava lá parada Bem que eu desconfiei Que tava todo mundo parado Assim Que eles não estavam fazendo Nada demais né Mas eu pensei Bom se tá todo mundo parado aqui Pra olhar a gravação É porque não pode ir mais pra frente Então eu vou ficar aqui E eis que eu estava no meio Da gravação E não sabia Ai só eu Só eu Pra fazer essas coisas O que mais que eu queria falar Pra vocês Ai gente Já esqueci Manhã é segunda-feira Final de semana Passa muito rápido né Passa muito rápido É tão gostoso Mas é aquilo que a gente precisa Pra revigorar as energias A Sophie fala né Mãe é bem que podia ser ao contrário né Ter dois dias de estudo E trabalho E os cinco dias De final de semana Mas a realidade É que a gente só dá valor Pro final de semana Porque a gente tem a semana Pra trabalhar Pra se esforçar Porque se fosse só festa Só férias Só final de semana A gente não saberia o valor né O valor do trabalho O valor de descansar Então as coisas fazem sentido Sentido por elas serem Como elas são E eu gosto da segunda-feira Eu amo final de semana Mas eu gosto da segunda-feira Porque eu sempre acordo Na segunda-feira Com aquela coisa assim Nossa Mais uma semana começou Eu tenho mais uma Uma semana de oportunidades Pra fazer as coisas acontecerem Pra gravar vídeo Pra tirar os projetos do papel E enfim Então eu gosto muito Inclusive Tem vários projetos Que eu quero tirar do papel Ainda esse ano E um deles é investir mais Do meu Instagram Fazer mais conteúdos lá E eu vou trazer Uma série de lives Com convidados Pro Instagram Começando já essa semana Então não perde Vai lá Me seguir no Instagram Vai me acompanhar por lá Vou deixar aqui ó O meu arroba Pra vocês irem lá Vai ter lives Toda semana Toda semana Com convidadas Muito legais Eu tenho certeza Que vocês vão adorar Então vai lá gente Porque no Instagram Eu quero trazer Um conteúdo diferente Do que eu trago Aqui pro YouTube Tá bom? E é isso Eu espero muito Que vocês tenham gostado De passar esse final de semana Com a gente Comentem aí O que vocês acharam Ó Do meu cabelinho novo Aqui ó Eu tô adorando Cabelinho curtinho Mas eu ainda quero Deixar crescer Tá? Depois que ele fortalecer Que parar essa queda aí Eu quero deixar ele crescer Pelo menos aqui assim Mas É isso gente Espero que vocês tenham gostado Não sai do vídeo Sem deixar o like Um beijo Fiquem com Deus Até o próximo vídeo E tchau Tchau Tchau